E aí galera, vamos tentar fazer um agrupamento aqui lá naquele papel lá, ó, aquele plástico lá. Vamos ver o que é que dá. Slug de 23 grãs, a carabina tá em 200 bar. Aqui é o caninho da Fiora, que nós tá mais ou menos a 27 metros. Que é a distância que eu tenho aqui. Vamos lá, eu vou dar esse primeiro tiro aqui, só pra fazer referência. Pegou, Lau. E vai ser usado como referência. E agora eu vou dar 5 disparo. E aí O cano Fiora. Mola 1.6. Todo mundo sabe aí, quem segue eu aí sabe que eu não sou muito bom de agrupamento. Ainda mais pelo escopo, fica mais difícil ainda. E aí E aí E aí Percebeu que eu já fiquei ofegante, né? Esse já saiu um pouquinho. Mas vamos lá pra ver, beleza? Vou tirar aqui a carabina do apoio. A carabina não celular aqui do escopo, tá? Um jeito pra não dar merda. Olha. Olha. A carabina tá aqui. Desculpa cantar aí, ó. A carabina tá aí. Isso aqui é uma meia improvisada com areia. Aqui é os slug, ó. Olha. Vinte e três grãs. Vinte e três grãs. Vinte e três grãs. Vou pegar um pra vocês aqui. Olha. Se alguém vê o vídeo que eu postei ontem, olha aí, saia côncava, vinte e três grãs. A carabina tá aí. Cilindro 300 bar. Esse aqui é um supressor aqui que eu fiz pra ela. Meio improvisado, porque o cano da fiora não tinha supressor. Aí eu peguei e fiz o cano. Olha lá onde que tá o álcool. Vamos lá. Tô sem nenhuma moeda aqui pra tirar o... Olha aí. Olha aí. Olha o agrupamento como é que ficou. Esse aqui eu já tava meio ofegante já, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um saiu aqui, ó. Se vocês não importarem, eu vou pegar uma moeda ali. Vou dar um pausa aqui rapidão. Voltando aqui, galera, ó. Eu dei seis disparos de um aqui, como referência que eu falei pra vocês. dois. Aí de mais cinco aqui, ó. Vem dois aqui, dois aqui e um aqui. Esse daqui... Esse aqui vocês já perceberam que eu já tava ofegante já, né. Eu sou ruim demais fazer agrupamento. Infelizmente eu sou ruim demais. Mas olha. Moedinha de dez centavos em cima dos quatro. Tampou, ó. Olha lá. Tampa de boa. Tá vendo lá? Em cima dos quatro, tampa. Pra pegar os cinco, já dá uma diferencinha, ó. Tá vendo? Mas pra pegar os quatro, fecha de boa. Tá vendo lá? Dez centavos. Então é isso, ponto de referência. Deslug de vinte e três, carabina PCP Custom. Cano Fiora. Cano original da Custom. Fiz um trabalhinho nele. De uma... Uma limpadinha nele por dentro ali. De uma... Uma limpada nele por dentro nas raias. Botei um bombril numa vareta. Que é uma varetinha de limpeza. E de uma pulida nele por dentro. Com um bombril mesmo. Sem... Sem... É... Sem... Sem... Sem lixa. Eu vou voltar lá pra mostrar pra vocês como é que tá o percussor lá. Tem aquelas varetinhas que tem uma buchinha na ponta. Aí eu peguei aquela vareta, botei numa furadeira. Lógico que eu botei uma fita isolante nela, que ela é de ferro, né? Botei uma fita isolante pra não dar problema dentro do cano. Aqui é meu estande, galera. Tá meio bagunçadozinho aí, ó. Ele não tem lugar pra pôr esses bagulho aqui. Aí eu botei esses... Esses bagulho aqui dentro mesmo. Eu vou abrir o percussor aqui. Abre o bris, quer dizer. Pra vocês verem aqui, ó. Tá vendo ali? Botei uma arruelinha aqui. Tá até... Sujo aqui. Olha lá. Botei uma arruelinha. Pro bris abrir bem pouco. Ele tá abrindo bem pouquinho. Fiz essa arruelinha aqui de... De chinelo. Mesmo uma chinelo que a mulher tinha aqui. Tipo um... Uma borracha bem dura mesmo. Aí... Consegui passar ela aqui, ó. Aí, ó. Não sei qual VO que tá dando. Mas aí, ó. Teve um colega aqui. Acho que foi... No YouTube que perguntou. O que que era isso aqui, ó. Isso aqui, galera. É um trilho. É aquelas unhas. Aquela unha de... 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 Red Dot. Da CBC. Entendeu? Eu ranquei as duas unhas. Porque tem uma na frente e uma atrás. Aí ranquei as duas. E passei um... 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 Um parafuso traçante aqui, ó. Pra na hora que o bricho vim aqui, quer ver, ó. Deixa eu puxar ele aqui. Olha lá. O bricho fica daquele jeito ali, ó. Se você estiver assistindo aí, meu brother. Funciona pra isso aí. Olha lá, ó. Ele já até foi um pouquinho pra frente já, ó. Com as cassetadas. Mas é... Na hora que... Você atira. Ele não vai bater aqui no frame pra macetar o frame. Já vai bater lá na peça aqui em cima. Aí não tem problema de... Vazão de ar. E nem problema de bater aqui na beira aqui, ó. E macetar. Antigamente, antes disso, ela batia bem aqui, ó. Eu comeu um pouquinho. Eu tive que lixar. Beleza? Então é isso aí, galera. Ixi, botei a... A mão na frente da câmera. Mas é isso aí, galera. Então... Isso aqui é o slugzinho. 23 grans. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Então é isso aí que eu tenho pra falar pra vocês. Sobre o percussorzinho aqui que tá limitado. Então é isso. Cano X1000. Cano X1000. Ó. Cano X1000. Cano Fiora. Acostumado a atirar com cano X1000, galera. Aí falei cano X1000. Mas é cano Fiora. Cano Fiora. E... A válvula aqui, ó. Autofluxo. Daquela da boss. Entendeu? A mola dela. Eu não tenho certeza se é a 1.6 ou se é a 1.8. Por quê? Porque eu misturei as molas. Mas é 1.6 ou 1.8. Eu vou terminar o vídeo, galera. Porque o meu cartão aqui já tá acabando a memória. Senão vai parar o vídeo. Mas é isso aí, galera. Cano Fiora. Válvula boss. Autofluxo. Percussor limitado. Entendeu? Mola 1.6 ou 1.8. Não tenho certeza. A 27 metros aí, ó. Beleza? Agrupamento aí. Mais ou menos 10 centavos. Valeu, galera.